Quero ficar mais perto por causa do som, não é? Sim, sim. Tá bom, hein? Pode começar. José Liugói, da persona à personalidade. Guará é uma mistura de Liugói com Asnavur, mais Liugói. Essa observação me foi feita pelo poeta Aroudi Campos depois de uma sessão de Memórias do Estrangulador de Louras no New York Theatre, numa tarde ensolarada e gostosa de 1971. A chanchada que tinha artistas como Atzo Macedo, Edgar Brasil, Carnaval no Fogo, Aviso de Navegantes, a genial dupla metáfora ponto alto de nossa signagem cinematográfica, Oscarito e Grande Hortel. E a persona de José Liugói, o vilão, o criminoso, o intelectual. O máscara-cérebro. Esse grande ator brasileiro é a via expressionista do nosso modernismo. Vida irônica, pois pertence a uma tradição quase extinta no nosso meio artístico. O artista culto que educou-se da radical arte de poder ser ninguém. Grafismo barroco, caminhar corcovado, voz de uma emoção gongórico-radiofônica, dicção educada com suas pausas e pronúncias surdas. Liugói é um tesouro de achados valiosíssimos para qualquer um que quiser saber o que é a voz e a fala do cinema. Liugói traça com o corpo um desenho. Voz grave, sussurrada, inaugura no cinema nacional um bem-dizer refletido, irônico, prende a emoção com uma constante hesitação antes de pronunciar as palavras. Recomendação expressionista. É o ator e a voz para texto de Edgar Poe, Augusto dos Anjos, seria um extraordinário conselheiro Ailes do Memorial de Machado de Assis. Mestre da ironia e do humor, e mestre de como transmiti-los, consegue, por outra via própria, impressionante realismo de desespero e dor, quando diz texto de Céline ou Camus. Representa como os primeiros e os últimos vilões do cinema, misturando com raro talento, inocência e perversão. Pensamento, máscara cérebro, esse o prazer ao vê-lo representar, e pensamento em estado extremo. Seus personagens são degenerados, gente que pensa, sempre o corpo idealizado de uma determinada forma de espírito. O hipnotizador, o cientista louco, o político demagogo, o flaner, o gênio do mal, o escroca. Ligoi parece ter, entre ele e a câmera, uma superfície de vidro palescente, por onde se derramam reflexos. Representa vários tipos semelhantes, diferentes. Fez muito. Fez tanto, que passou depois de muito fazer outros, fazer a si. Do ator vário, passou ao ator próprio. Mas esse próprio é mistura, é arte. Foi do ator ao não ator. Chegou a isso depois de ser tudo. Percorrer e circunnavegar a si, treinar, sofisticar-se. De ator alguém, alcançou o ator ninguém. A arte é simples, mas exige o máximo de arte. É uma tremenda travessia. Fez de tudo, até poder fazer ele, da persona, a personalidade. Inverteu o trajeto poético, que vai justamente da personalidade para a persona, para se espalhar. Vem fazendo o jogo há meio século. Sabe o que faz. Ator, personagem, máscara de sombra e luz, grafismo de um universo de filmes diversos. Ator mental, para diretores atentos à escolha de rosto e humor inteligentes. E do inteligente humor dos rostos. José Ligói é um signo, como todos nós. Mas, como poucos, poderá dizer para o cinema brasileiro. Passem muitos, muitos anos, muitos mais. E eu não sei se há amor na eternidade. Porém, lá, tal como aqui, em tua boca levarás sabor de mim. em 1985. E eu não sei se oitenta e cinco.